Hello amigues, tudo bem com vocês? Seja muito bem vinda aqui no meu canal, mas se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando, muito prazer. Bom minha amiga, se você ainda não é inscrito no canal, se você é nova por aqui, se inscreva, ative o sininho, deixa um like, deixa um gostei, que isso é muito importante pra mim, vai ajudar muito o meu canal a crescer e eu agradeço a sua ajuda. Tá bom minha flor? Bom, o que é a dica de hoje então Debbie? Muito fácil, é uma coisa que você vai usar bastante, você aí que faz laços e tiaras, que é aprender a encapar a sua tiara com lã. Olha que bacana, isso mesmo, com lã, essa daqui ó, eu usei uma lã mesclada, vou arrumar os cabelinhos, vai ficar bonita no vídeo, ó, eu usei lã mesclada, tá vendo ó, bem fácil de fazer, rapidinho você encapa várias tiaras dessa e vai ficar diferente né minha amiga? Porque você já sabe encapar com fita de cetim, você já sabe encapar com tecido, agora você vai aprender a encapar com lã, muito fácil de fazer. Bom, antes do passo a passo, eu quero dar um recadinho, que é um recadinho da Debbie aqui, que é você iniciante, que tá iniciando agora, por exemplo, no laços e tiaras, tá iniciando agora no EVA, enfim, tá iniciando no artesanato, tá fazendo coisas lindas, maravilhosas, mas não tá sabendo vender né minha amiga? Eu sei disso, muita gente tá passando por isso, mas eu tenho um presente que vai resolver o seu problema, isso mesmo. Eu tenho um mini curso com oito aulas gratuitas com a Karine Otto, onde ela ensina técnicas muito bacanas, que vai te ajudar bastante a você começar a vender o seu artesanato da maneira correta. Agora, pra você receber este mini curso, primeiro você vai assistir o meu passo a passo até o final, pra me ajudar, então assiste até o final, que lá no final do vídeo, eu vou te dizer como que eu vou te dar esse presente, tá bom? Então eu te espero lá no final do vídeo, bora ao passo a passo? Vamos dar início a mais o passo a passo de hoje, vamos precisar de uma tiara, lã e fita para acabamento, tesoura e cola quieto, certo? Muito bem, vamos iniciar cortando um pedacinho de fita de cetim, de preferência amiga, pega da cor da sua lã, tá? Como eu não tinha verde, de nenhuma cor, eu peguei branco pra não ficar tão fora, né? Aí você pega a cor da sua lã, dá uma seladinha pra não ficar desfiando, ok? Muito bem Esse pedacinho não tem medida, tá? Você corta um pedacinho aí pra gente fazer o acabamento mesmo, ok? Assim, ó Aí você vai passar cola quente Assim, e colar na pontinha da sua tiara, certo? Ok É bem fácil, tá amiga? Rapidinho de fazer Não tem segredo nenhum E você pode fazer de várias cores e deixar pronto e depois é só colocar o laço, tá certo? Eu usei essa mesclada Eu aconselho você a usar mesclada, porque eu acho que ficou muito mais bonito do que uma cor só Mas isso é do seu gosto, tá amiga? Apenas uma sugestão Bom, você vai colocar um pedinho de cola no início, tá vendo? E colar a lã, a pontinha da lã E começar a enrolar Você vai procurar fazer, enrolar uma do ladinho da outra, tá? Não colocando por cima Bem do ladinho, tá vendo? E vai fazer isso, amiga, em toda a tiara Não precisa ir colocando cola em tudo Dá um pedacinho, você põe um pinguinho Aí depois você dá mais um pedacinho De uns 5 centímetros, põe mais um pinguinho, tá vendo? E vai enrolando Até o final Olha que bonito ficou o efeito quando a lã é, tá vendo? De várias cores, tá vendo? Mesclada, aliás Várias cores não, mesclada Aí você vai fazer até o finalzinho, tá vendo? E finalizar com cola Pelo lado de dentro Tá? E tá pronto, tiara Olha que simples que faz essa dica Muito bacana, muito legal Tá? E você pode fazer esse acabamento em todas as suas tiaras Eu já ensinei com fita de cetim Já ensinei com tecido Agora estou ensinando com lã Então é bom a gente estar diversificando, né? Os nossos acabamentos podem ficar na mesmice Está pronto, olha que efeito lindo Com a lã mesclada Não é verdade? Eu achei que ficou muito bom E o acabamento fica perfeito, né amiga? Muito bacana mesmo Tá vendo? Agora vamos ver ela prontinha Olha lá no vídeo Que linda Eu achei super bacana Vou usar bastante aqui nas minhas tiaras E eu espero que você tenha gostado Deixe um like e se inscreva no canal Te espero no próximo vídeo Tchau Então, olha Como foi fácil a gente encapar uma tiara dessa Vai ficar charmosa Diferente Com um ótimo acabamento Né, minha amiga? Então é uma dica bem legal Eu acho que eu mereço um like Um gostei aqui dessa dica, né? Deixe um like E também deixe os comentários Para você me dizer o que você achou da dica Vou ficar feliz em te responder Tá bom? Debi, como é que eu vou receber então o meu presente? Simples, minha amiga Vou deixar aqui na descrição desse vídeo O link do meu WhatsApp Você vai clicar lá Vai abrir a página do WhatsApp Lá você vai deixar o seu nome E vai dizer Debi, eu vim do seu canal Quero ganhar um minicurso Simples assim Na hora eu já vou te enviar As oito aulas com a carinha alto Tá bom? Então é só clicar Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Clica Abre lá o WhatsApp E fala seu nome Que você veio do meu canal Que eu te envio esse presente Maravilhoso Para você Gratuito Para você fazer sucesso Para você vender muito, 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 muito Tá bom, minha amiga? Beijo no seu coração E eu vou te esperar No próximo vídeo Tchau 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 Tchau